Deixa eu ver se tem mais um super aqui do Alain Oliveira, ele disse aqui ó Salve negão, já é meu aniversário, estou fazendo 20 anos, aí sim caralho Feliz aniversário mano, porra Socorro, Alain Vamos tocar aqui ó Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos devia Chega também, também Você não conhece o Alain? Não conheço não Não conheço caralho O Alain cara Não sei Qual o Alain? A lambida do meu saco Tomar no rabo viu mano Aí ele continuou Estou comemorando da melhor forma Comendo a parada que mais gosto Assistindo o meu podcast preferido Valeu por alegrar minha semana e meu dia Aí sim Tá comendo uma mina Tá comendo uma mina caralho Ou um Tomarrox No, 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 no T-Back Imagine ele, ele tá aqui com uma mina aqui Ele tá aqui com uma mina aqui O que você tá vendo? Nada não, caralho Ele tá aqui com a mina Ele tá aqui com a mina O negócio tá muito engraçado A mão no cabelo da mina e a outra tá aqui Tá ligado? E ele tá aqui Nossa, vira Mas você tá aguentando agora O negócio tá tirando meu foco Esse cara é muito engraçado Esse cara é foda, mano Será que eu tô parabéns, caralho Ai, caralho Caralho Meu Deus do céu, meu mano